De bala, gole na cara, de bola na ponte, na bala, sarrando nas mina, muito coisa Final de semana eu tô na reina De bala, gole na cara, de bola na ponte, na bala, sarrando nas mina, muito coisa Final de semana eu tô na reina De bala, gole na cara, de bola na ponte, na bala, sarrando nas mina, muito coisa Final de semana eu tô na reina Final de semana eu tô na reina Um sabão, um sabão, um sabadão desse, uma lua dessa Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje é bailão inventado na rede Hoje é bailão inventado na rede Hoje é bailão inventado na rede Um sabão desse, uma lua dessa Todos os caminhos te levam a favela